No tag de volta, rapaziada, vamos falar sobre mais nomes aqui no Grêmio, porque o Grêmio, sim, está já avaliando e analisando diversos jogadores e um que entrou na pauta, que foi oferecido, inclusive, não só para o Grêmio, mas para diversos outros clubes aqui do Brasil, é o nome dele, Sérgio Ramos. Mas temos uns detalhes importantes para falar sobre esse jogador, esse, pô, dispensa comentários de um grande multicampeão do futebol mundial, Sérgio Ramos. E, rapaziada, não te esquece, vai lá, Betano, te cadastra pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code da tela, utiliza o cupom no tag que tu vai ganhar um super bônus diretamente lá na melhor casa que existe hoje no momento, a melhor e a mais confiável. Vai, então, na Betano, não te esquece, tu tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade. Vai jogando de pouquinho em pouquinho ali, que vai dar tudo certo. Fechou? Vai lá, que tu não vai te arrepender, Betano, patrocinador oficial aí do Brasileirão e também da Copa do Brasil. Rapaziada, vamos lá, então, falar sobre ele, Sérgio Ramos. E é isso mesmo, rapaziada, Sérgio Ramos foi oferecido ao Grêmio, mas não apenas ao Grêmio, o Sérgio Ramos foi oferecido para mais três clubes brasileiros. Exatamente, porque o jogador Sérgio Ramos, que foi multicampeão pelo Real Madrid, isso é inegável aí de falar sobre a carreira dele, um grandioso zagueiro que, de verdade, rapaziada, isso aqui também ia parar o Brasil, um zagueiro lendário. Porém, a estratégia, somada aos valores, não agradaram ao Grêmio. 38 anos de idade tem o jogador, tem diversos títulos. Lembrando que, com 16 anos de Real Madrid, ele tem quatro mundiais, quatro Champions League, além de diversos títulos espanhóis e Copa do Rei, que é a Copa lá da Espanha. O zagueiro também brilhou ali pelo PSG, conquistando dois campeonatos franceses. Recentemente, ele voltou ao Sevilha, que foi o clube que formou o jogador, onde ele fez 37 jogos e marcou sete gols na temporada, lembrando, ele é zagueiro, né? E essa informação veio lá do meu colega, grande amigo aí, o Gabriel Filipozzi, jornalista, que deu essa informação. Ele teve um, o Sérgio Ramos teve uma negociação frustrada lá com o futebol mexicano, e o veterano está à procura de um novo clube, de uma nova experiência, de um novo projeto. E como eu já falei pra vocês, os jogadores lá da Europa estão, sim, olhando com muito bons olhos aqui para o futebol sul-americano, mais voltado e mais especificamente ao Brasil. Porque aqui, além de não ter fair play financeiro, aqui é um país onde se disputa muito, se disputa muito por Libertadores, Sul-Americana. O campeonato sul-americano aqui é muito forte, fora o campeonato nacional, né? O nosso campeonato brasileiro é muito forte, então, isso está abrindo os olhos dos jogadores europeus. Depois do Soares também, isso aqui explodiu cada vez mais, né? Depois do Soares ser jogado aqui, isso abriu um leque, eu falei que isso ia começar a abrir um leque, ia expandir o mercado e está acontecendo tudo o que eu falei. Então, por esse motivo, o Sérgio Ramos está procurando o Brasil agora. Claro que ele não negocia só com o Brasil, mas abriu aí um precedente para tentar um negócio aqui no Brasil. Tem também times da Arábia Saudita, que se manifestou interesse pelo jogador, mas o jogador não teria interesse de ir para lá, porque, cara, literalmente, Arábia Saudita, MLS, são campeonatos que não se disputam mais, né? É campeonato para fazer dinheiro e nada mais. Então, a estratégia dele com o seu empresário é, de fato, de colocar o Sérgio Ramos de volta numa grande competição, num grande time que dispute algo. E, com isso, o Grêmio sempre é visto com bons olhos para isso. Porque o Grêmio disputa sempre, está sempre brigando. Esse ano, infelizmente, está mal, mas normalmente o Grêmio está ali, sempre quarta, semifinal, final de Libertadores, de Copa do Brasil, disputando também pelo Brasileirão até a última rodada. Então, tudo isso agradou o jogador. Porém, o que a gente tem de informação é que giraria em torno, o salário dele, de 3 milhões de reais líquidos, rapaziada. É um valor que está muito fora dos padrões do Brasil, não só do Grêmio. Por mais que o Depay, lá do Corinthians, tenha sido um salário de 3 milhões, se eu não me engano, os ganhos dele, líquido, vai dar 3 milhões por mês. E, mesmo assim, nem se sabe se ele vai ganhar, porque o Corinthians já está todo endividado. Mas, ainda assim, a gente sabe que é o Corinthians, né? Que tem toda aquela tramóia. E é por um atacante. Normalmente, ganham mais jogadores mais ofensivos. Aí, estão pedindo 3 milhões de reais líquidos para um zagueiro. Por mais que seja o Sérgio Ramos, ainda é um zagueiro, né, rapaziada? E aí, dá todo esse dinheiro por um zagueiro, por mais que o Grêmio precise também de zagueiro, o Grêmio precisa também de lateral esquerdo. Então, precisa de goleiro. Então, o Grêmio não pode largar tudo para um zagueiro. A não ser que o Sérgio Rigo esteja bem louco e, ó, largue dinheiro, ó, largue grana ali para o Grêmio. O que eu não acho que vai ser algo tão racional, digamos, falando bem o português correto, racional. De ser feito. Então, lembrando que o Grêmio, sim, é um time que o Sérgio Ramos foi oferecido. Mas também ele já foi oferecido para o Corinthians, para o Flamengo e para o Palmeiras. Exatamente. Foi oferecido para... Esses que a gente sabe. Pode ter outros. Podem ter outros jogadores, outros times. Ó, acabei de ver uma informação que ele foi oferecido para o Botafogo também. Foi para o Botafogo também. É, rapaziada. Então, não foi só o Grêmio. Foi o Botafogo, foi o Flamengo, foi o Corinthians. Grêmio, Flamengo, Botafogo, Corinthians e Palmeiras. Esses foram os que a gente apurou, que eu consegui verificar aqui. Fora que podem ter outros. Pode ter. Cara, pode ter até Vasco, Bahia. Não sei, pode ter. Esses clubes que são safes, Cruzeiro, pode ter. Então, é um jogador que está sendo oferecido. E eu não sei se algum clube vai, de fato, abraçar essa ideia, comprar essa ideia do Sérgio Ramos. Mas eu confesso para vocês que eu gostaria muito de ver esse jogador aqui no Imortal. Eu quero saber, de verdade, a tua opinião sobre isso. Sérgio Ramos te agrada ou não? É muita loucura, é muito dinheiro, é muita aposta, é um jogador velho. O que vocês acham? Acham que não, ele não serviria, que deixa quieto ou vamos tentar? Ou o Grêmio deveria, de verdade, fazer uma força para ter Sérgio Ramos no time? Comenta aí, quero saber a tua opinião. Vou deixar uma enquete também na comunidade para ver o que vocês falam. Mas a informação que eu tenho atual aqui está muito fora da realidade do Grêmio. 3 milhões é inviável. Beleza? Rapaziada, tamo junto. Aquele abraço. Te inscreve no canal, deixa o teu like e deixa o teu comentário, que é muito importante aqui para nós sabermos o que vocês pensam sobre Sérgio Ramos. Interessante ou não? Rapaziada, tá aí então? Deixou o teu like? Não esquece, te inscreve, ó. Inscreveu, ativou o sininho para receber as próximas notificações. Um abraço, valeu, falou e fui!